Olá! E o pedido que estava separado para hoje era falar sobre transtorno de personalidade evitativa ou transtorno de esquiva. É meio complicado a gente falar de transtorno de personalidade sem preocupar você aí que está me ouvindo. Algumas situações, claro, que entram dentro do transtorno de personalidade, mas eu vou preferir falar desse modo de viver evitando as coisas, evitando a vida em si. Eu prefiro falar assim do que falar do transtorno de personalidade porque é comum a pessoa ficar preocupada, é comum a pessoa fazer autodiagnóstico, tá? Então vamos lá. O transtorno de personalidade seria isso de uma forma mais intensa, causando muito mais prejuízo, realmente prendendo a vida da pessoa. Mas de forma geral, a gente percebe que ou em alguns momentos da vida ou a pessoa tem como modo de ser mesmo, essa evitação, esse fugir das coisas, fugir dos estímulos, né? Usando uma palavra mais da psicologia. Fugir de pessoas que querem estar próxima dela, fugir de oportunidades que ela tem para passear, para trabalhar, para fazer um projeto, para ter uma iniciativa. Então a característica de uma pessoa que tem essa questão da evitação muito forte nela, é exatamente isso, é a fuga. Não se arriscar em absolutamente nada. Considerar que qualquer coisinha é um risco. Considerar que provar o pão da padaria nova que abriu, né? Não vale a pena. Considerar que qualquer coisa que normalmente é estimulante para outras pessoas que novidades são estimulantes, novidades são interessantes. A gente precisa de novidades. Mas, claro, corre o risco da pessoa quebrar a cara na novidade. É novidade? É novo? Você não sabe exatamente o que vai acontecer? Uma novidade não é totalmente previsível. E é esse medo do imprevisível que faz algumas pessoas que estão desse grupo da evitação ficar sempre na mesmice, ter uma vida muito estagnada em todos os sentidos. Ela não vai tentar, por exemplo, pegar um trabalho novo que está se oferecendo. Às vezes dentro da sua própria empresa tem um projeto novo, alguma coisa que ela poderia se candidatar, ela não se candidata. Muitas vezes é cumprimentar a pessoa que está do lado dela. Pessoa que às vezes está todos os dias, que trabalha do lado dela, ou que faz uma atividade de clube, ou que mora no mesmo prédio que ela. E evita e se omite até para falar um bom dia. Então, é uma característica de algumas pessoas que são muito tímidas. É uma característica de pessoas inseguras, pessoas que têm muito medo da vida, de tudo. Pessoas que têm medo do que pode acontecer. Considerando que qualquer coisa pode ser muito ruim para ela. Ela superdimensiona um dano, digamos assim. Ela superdimensiona a possibilidade de ela falar bom dia para alguém e a pessoa não responder o bom dia, ou responder de uma forma meio grosseira, ou sei lá, meio indiferente. Para ela vai ser o fim do mundo. Para ela vai ser um sofrimento gigante, enorme, se acontecer esse tipo de coisa que para a maioria das pessoas poderia ser considerado pequeno. Então, essa baixa resistência à frustração, essa alta sensibilidade. Você vê que acontece muita coisa dentro de um pacote. Não dá para a gente falar, pegar só um itenzinho. Olha, personalidade evitativa, a pessoa evita a vida. Não, por trás dessa evitação da vida tem o medo, tem insegurança, tem tudo isso que eu estou falando. E muitas vezes essa pessoa chega num dado momento da vida e olha para trás e não vê nada. Ela não construiu nada, ela não viveu nada, ela não desenvolveu nenhum vínculo com nenhuma pessoa. Por quê? Por medo de se magoar, impossíveis vínculos, todo tipo de vínculo, muitas vezes amoroso. Muitas vezes é uma pessoa que passa uma vida inteira sem relacionamentos amorosos por medo de se machucar, por medo de levar uma negativa, por medo da outra pessoa deixar de gostar dela. E quem vai dizer que isso não é um risco, não é uma coisa que acontece, que é possível de acontecer? E aí fica a dica da gente pensar, vale a pena a gente deixar de viver? Ou vale a pena a gente quebrar a cara, a gente levar uns foras? Pelo jeito que eu falei, acho que você já descobriu o que eu penso a respeito disso. De que sim, de que vale a pena a gente levar uns foras, levar uns tropeços, levar uns arranhões, ficar com uns roxos aí no corpo. Mas arriscar, fazer aquela coisa, entrar naquela academia que você está com medo de entrar, que você está com medo de lidar com as pessoas dali, com medo do que vão pensar, do que vão fazer, de como vão tratar você, de como vão te ver. Que muitas vezes a pessoa se vê de um jeito muito diferente do que os outros veem, justamente porque ela não se mostra, justamente porque ela não se abre, ela não se deixa ser percebida pelas outras pessoas. E claro, as pessoas vão lidar com aquela casquinha ali, aquela casquinha fina, aquela coisinha pouca de que ela mostra para as pessoas. E passar uma vida inteira doida de vontade de viver, de ter contato, de fazer coisas, de realizar coisas, pode ser muito frustrante, muito, muito, muito. Então, minha dica está aí. Percebeu que você está limitando a sua vida. Vai, vai, procura alguma coisa para que você consiga avançar, procura uma forma, ou você mesmo, um amigo, um psicólogo, não importa, alguma coisa que te ajude a sair dessa. Vai valer a pena. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto